boa noite boa noite minhas amigas meus amigos queridos sejam muito bem-vindos ao canal espiritualidade e vida esse é o nosso canal com conteúdo exclusivamente espírita aqui você encontra mais de 800 horas de vídeo palestras preces lives e temos uma programação fixa semanal todos os dias nós postamos uma oração para que você comece o seu dia conectado comece o seu dia ligado a espiritualidade superior começando aí com o pé direito é sempre uma mensagem psicografada por francisco cândido xavier e nós trabalhamos essa mensagem para que você possa usufruir desse momento de oração agora nós temos uma novidade aqui no canal eu estou postando também nós vamos postar diariamente o programa do saulo saulo silva o reflexões do evangelho por emmanuel então salta postando aqui também todo dia né tem uma livezinha aí bem cedinho sete da manhã e vai ficar aqui no canal também essas reflexões do evangelho além disso eu tenho novidades para anunciar para vocês né com muita alegria muita alegria tem algumas novidades para anunciar mudanças no canal agora a partir de segunda semana de janeiro depois do dia 10 de janeiro nós temos várias novidades aqui nós teremos a live até semana que vem até semana que vem é aqui no canal e depois em janeiro dia 10 de janeiro a gente começa aqui com tanto de novidade mas deixa eu cumprimentar primeiro quem entrou antes de contar essas novidades maravilhosas aqui né bom eu queria cumprimentar a marília candeu ela de curitiba está mandando abraço desejando bênçãos para todos aqui do canal a neide maria de azevedo andréia magalhães a lia valente burin são paulo até uma silva a ana maria de carvalho maria da conceição carneiro a renata pinto magalhães carmen rocha o ronaldo santana tânia veloso a júnia geógia renata aleixo luciana arruda o rafael baía de carvalho lilian cristina tá dizendo boa noite arodo sinto grande felicidade a cada aula são o início do meu evangelho no lar e ela tá falando do rio de janeiro capital a maria ivani mara veleda o josé barros tá sempre aqui com a gente também acompanhando o estudo né teresinha miura luzia ribeiro não sejam todos muito bem vindos santa morine tá entrando aí a viviane cristina a xirley oliveira chile tá sempre aqui com a gente e ela tá falando ó eu assisto o sauro todo dia pois é chile agora aqui no canal reflexões do evangelho por emano aqui no canal e tem novidades aí deixa eu contar as novidades também bom todo mundo sabe que nós fazemos a live toda quinta-feira dezenove horas né e eu quero anunciar pra vocês que a partir de dez de janeiro do ano que vem a partir de dez de janeiro do ano que vem nós vamos ter uma programação extensa aqui no canal espiritualidade e vida o que que eu resolvi fazer nós teremos um encontro toda terça quarta e quinta aqui no canal espiritualidade e vida eu vou fazer live terça quarta e quinta a partir do ano que vem toda terça-feira toda quarta-feira toda quinta-feira dezenove horas horário de Brasília nós vamos fazer a live a Fernanda vai lá você tá falando ai meu coração que notícia maravilhosa pois é então o que que eu resolvi fazer na quinta-feira série André Luiz quinta-feira a gente vai estudar toda a obra de André Luiz nós estamos aqui no livro nosso lar hoje vamos começar o capítulo trinta e cinco mas nós vamos estudar a série de André Luiz inteira 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 na terça e na quarta o que que eu vou fazer eu vou tirar um dia pra fazer estudando o evangelho de João Jesus, modelo e guia cartas de Paulo traduções e tradições então cada semana eu vou fazer um episódio dessas séries de estudos ao invés de eu publicar um vídeo não é? todo mundo tem acompanhado aí eu tenho publicado um vídeo pequenininho um vídeo de vinte minutos estudando o evangelho de João vinte minutinhos Jesus, modelo e guia vinte minutinhos cartas de Paulo traduções e tradições vinte minutinhos agora eu vou fazer diferente eu vou colocar na quarta-feira uma live de uma hora uma hora de estudo então uma semana nós vamos estudar evangelho de João na outra semana cartas de Paulo na outra semana evangelho de João e uma vez por mês Jesus, modelo e guia vai ficar muito bom não vai? então ao invés de a gente ter um vídeo de vinte minutinhos nós vamos ter uma hora de estudo aquelas séries vai ter a capinha bonitinha então o dia que for evangelho de João eu vou colocar a capinha do evangelho de João o dia que for carta de Paulo eu vou colocar a capinha da carta de Paulo então ninguém vai perder mas vai ser uma hora de estudo e vai ficar gravado vai ficar gravado vai ficar gravado aqui né? e toda terça-feira agora vem novidade boa novidade boa eu estou quase terminando a tradução do novo testamento quase terminando então toda terça-feira eu vou bater um papo de uma hora terça-feira dezenove horas vai ser um bate-papo sobre a tradução e quem vai me ajudar aqui vai ser o Saulo que o Saulo está me ajudando nos aspectos de organização do texto mapa índice né? eu traduzo e essa parte de diagramação mapas o Saulo tem me ajudado muito então nós vamos bater um papo aqui eu vou contar para vocês detalhes da tradução vai ser um bate-papo sobre a tradução toda terça-feira então se programa terça quarta e quinta vou até colocar aqui a Andréa Exposita falando terça-quarta e quinta às dezenove horas eu só vou ficar assistindo live não marco mais nada que bacana gente então se programem se programem nós vamos dar uma turbinada aqui no canal espiritualidade e vida e além disso tem mais novidade ainda continuam as preces então todo dia vai ter prece todo dia tem reflexões de Emmanuel Consal terça-quarta e quinta tem live e notícia boa eu já comecei a marcar palestras presenciais para o ano que vem o ano que vem eu volto a fazer palestras presenciais e adivinha essas palestras serão gravadas e postadas também aqui no canal também teremos as palestras então gente esse canal vai vai dar uma uma turbinada uma agitada que coisa boa eu só preciso de uma coisa eu preciso da proatividade de vocês eu preciso da colaboração da cooperação de vocês qual colaboração? que vocês divulguem o canal deem o like dê o like faça o comentário comentário divulguem compartilhem com os conhecidos o canal para a gente aumentar o número de inscritos aumentar o poder de divulgação não é? então você pode optar por participar apenas passivamente apenas assistindo ou você pode fazer como a Carolina traz aí tá? eu divulgo vou divulgar ainda mais que bacana gente né? olha a Carolina falando aí divulgo e vou divulgar mais então preciso muito da sua ajuda pra gente poder espalhar esse canal gente veja quanto mais as pessoas compartilham mais o youtube divulga se ninguém compartilha se ninguém dá um like o youtube não divulga e a gente não consegue ampliar a divulgação da doutrina espírita a gente não consegue fazer a divulgação da doutrina espírita né gente e é importante eu dizer isso gente é nós precisamos ter esse compromisso com a divulgação não é? esse compromisso ativo com a divulgação então se prepare ano que vem 2022 canal espiritualidade e vida ganhando força total ninguém vai poder reclamar ninguém vai poder reclamar então terça-feira estudo da tradução vamos bater um papo sobre a tradução vai ser uma maravilha quem gosta de novo testamento quem gosta de Jesus vai adorar acompanhar essa série da tradução toda quarta-feira nós teremos uma semana estudando o evangelho de João outra semana cartas de Paulo e uma vez por mês Jesus modelo e guia e toda quinta-feira o estudo de nosso lar vocês gostaram? gostaram da novidade? espero que vocês tenham gostado que coisa boa né? vai ser uma oportunidade aí da gente poder estudar juntos poder aprender muita coisa boa vai ser maravilhoso maravilhoso né? então divulguem a notícia a partir de janeiro semana que vem a gente tem live ainda né? eu faço a última porque aí depois é natal ano novo aí a gente vai dar uma parada de live pra todo mundo poder descansar mas dia dez de janeiro nós voltamos com força total hein? com força total aqui no canal espiritualidade e vida então quem gosta do meu trabalho espírita aqui é o canal espírita tá bom gente? aqui é o trabalho espírita não confundir esse trabalho espírita aqui com outro trabalho profissional que eu tenho tá bom gente? não confunda tá? o trabalho espírita é aqui no canal espiritualidade e vida eu sempre fui muito sincero eu sempre fui muito direto sobre isso tanto que eu separei os canais então meu trabalho espírita eu tenho um trabalho aqui nesse canal que inclusive é um trabalho voluntário totalmente voluntário tudo aqui é doado e eu tenho outro canal que é profissional aí é outra história outra história combinado? então pra ninguém se enganar né? trabalho espírita é aqui nesse canal então a partir de janeiro nós começamos aí maravilhosamente com esses estudos lindos que eu amo espero que vocês gostem também e acompanhem e por favor dê o like dê o like divulga vamos divulgar a doutrina espírita muita gente sofrendo muita gente sofrendo gente muito sofrimento tendo que levar a consolação e esclarecimento da doutrina espírita pro máximo de pessoas tá bom? então vamos lá capítulo 35 nós terminamos o capítulo 34 né? eu vou ler o finalzinho aqui pra gente lembrar o André Luiz tava conversando com aquela senhora a Narcisa entrou explicou pro André Luiz que ele devia ter um pouquinho mais de cuidado eles estavam ali pra servir e não pra apenas obter informação e aí termina o capítulo a Narcisa chamando o Zenob dizendo você Zenob vá ao departamento feminino e chame Nemésia e meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento né? então a Narcisa com essa sensibilidade feminina com esse amor com esse carinho com essa empatia com essa atenção deu uma grande lição pra André Luiz e claro André Luiz tá só ganhando experiência André Luiz tá cada vez mais ficando experiente e agora a gente entra no capítulo trinta e cinco né? capítulo trinta e cinco então vamos lá capítulo trinta e cinco se chama encontro singular encontro singular esse capítulo é uma lição profunda pra todos nós que lição pra todos nós vamos prestar atenção nesse capítulo né? pessoal nós temos aqui a Denise Silveira tá mandando um abraço pra todo mundo da Holanda ei Denise tá na Holanda acompanhando aqui a live e desejando uma boa noite mandando um abraço pra todos nós aqui Denise um abraço pra você também vamos lá então guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado André você aqui muito bem que agradável surpresa voltei surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira pessoa pessoa de meu conhecimento a quem meu pai como negociante inflexível despojara um dia de todos os bens olha isso gente olha isso a gente a Márcia Miranda também tá de Dublin na Irlanda acompanhando a live mandando um abraço pessoal pensa o constrangimento do André Luiz o pai de André Luiz foi um comerciante inflexível inflexível naturalmente tratava com muito rigor todas as pessoas que lhe deviam dinheiro e uma dessas pessoas nós vamos ver aqui a história foi o Silveira e não é que o Silveira é um dos da caravana dos samaritanos é um dos samaritanos e o Silveira cumprimentou o André Luiz com todo carinho com todo amor o André Luiz gelou 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 né porque cobrando dívida o pai do André Luiz deixou o Silveira totalmente sem patrimônio tirou todos os bens dele imagina que sofrimento justo acanhamento dominou-me então André Luiz ficou constrangido ficou acanhado quis cumprimentá-lo corresponder ao gesto afetuoso mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito não podia fingir naquele ambiente novo onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes André Luiz percebeu no mundo espiritual não tem como você ficar mentindo não tem como gente mundo espiritual é o país da verdade é o mundo da verdade não tem como não é o mundo da mentira como aqui no mundo de expiação e prova no mundo corporal mundo espiritual é o mundo da verdade não podia fingir não tinha jeito foi o próprio Silveira que compreendendo a situação veio ao meu socorro acrescentando francamente ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar o Silveira está tentando o Silveira está tentando diminuir o constrangimento está tentando deixar André Luiz um pouco mais à vontade identificando-lhe a amabilidade espontânea abraceio como ouvido murmurando palavras de reconhecimento André Luiz deu um abraço nele quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado mas não consegui no fundo eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai levando-o ao extremo de uma falência desastrosa olha isso naquele instante eu revia mentalmente o clichê do pretérico a memória exibia de novo o quadro vivo parecia me ouvir a senhora silveira quando foi a nossa casa suplicante esclarecer a situação o marido estava acamado havia muito agravando-se lhe a penúria com a enfermidade de dois filhinhos as necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável a pobrezinha chorava levando o lenço aos olhos pedia mora pedia um prazo para pagar pedia um prazo para pagar implorava concessões justas humilhava-se dirigindo olhares doridos a minha mãe como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher olha isso gente olha isso então ela estava apelando para a mãezinha de André Luiz a mãe de André Luiz estava encarnada recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados abstendo-se de qualquer ação judicial meu genitor porém habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte não podia compreender a condição do retalhista olha isso o pai de André Luiz estava acostumado a fazer negociações altas altas e tinha uma condição muito boa inflexível inflexível manteve-se irredutível declarou que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo de outro modo frisando porém que no tocante aos débitos reconhecidos não via outra alternativa senão a de cumprir religiosamente os dispositivos legais olha isso gente mas ajudar como? qual outra forma que ele ia ajudar? ia ajudar de que jeito? é? de que jeito? essa é uma lição para a gente essa é uma lição para a gente qual que é a lição? em que situações nós provamos a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade nessas situações da vida nessas situações nessas situações percebeu? então é na vida material é no cotidiano é nas questões da vida que a gente prova a espiritualidade se não você não precisava encarnar bastaria você ficar no mundo espiritual para que que você encarnou? se fosse para você viver uma vida puramente espiritual para que que você encarnou? qual seria a função de você estar num corpo biológico num corpo material? para que? nós estamos num mundo corporal materializado para que? para darmos um testemunho da prática da prática em todos os aspectos da vida nas relações comerciais nas relações afetivas nas relações sociais em todos os aspectos da vida material você veio aqui para provar na matéria senão você teria ficado lá teria ficado no mundo espiritual para que que você encarnaria? então está evidente está evidente que o pai de André Luiz falhou e falhou gravemente falhou gravemente então é algo importante a gente pensar isso não é? importante a gente pensar nisso não podia afirmava ele quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial é a desculpa das normas né? a desculpa das regras não posso quebrar as regras não é? não posso quebrar as regras não posso quebrar as normas é a desculpa as promissórias teriam efeito legal e consolava a esposa aflita comentando a situação de outros clientes que a seu ver se encontravam em piores condições que o silveiro lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou a desventurada postulante afogada em lágrimas meu pai guardara profunda indiferença todas as súplicas e quando a pobre mulher se despediu repreendeu minha mãe austeramente proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais ainda repreendeu a mãe de André Luiz nessa época é claro nessa época as relações eram muito machistas não eram relações que nós estamos buscando nos dias atuais o paradigma o padrão era outro o padrão era outro então ele repreendeu ainda a mãe de André Luiz não entra nos negócios não entra nos meus negócios a pobre família ouve de arcar com a ruína financeira completa então foram a falência foram a falência claro ele executou todas as promissórias relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável olha isso gente então penhorou tudo penhorou todos os bens o André Luiz estava constrangidíssimo constrangidíssimo queria desculpar e todavia não encontrava frases justas porque na ocasião também eu encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado então veja o André Luiz apoiou o pai apoiou o pai considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induziram a prosseguir na ação até o fim então na época o André Luiz estava encarnado ele estimulou o pai não executa mesmo vai até o fim cobra toda a dívida veja então olha como é que a consciência de André Luiz agora está doendo olha a dor de consciência dele olha o arrependimento agora muito jovem ainda a vaidade apossara-se de mim vai doloso o mais triste dessa história é que o pai do André Luiz não precisava o pai do André Luiz não precisava disso ele não estava precisando desse dinheiro tinha muitos recursos ele poderia dar um prazo ele poderia ter facilitado então o André Luiz está dizendo o que que ele era muito jovem muito vaidoso não queria saber se os outros sofriam não conseguia enxergar as necessidades alheias e quanta gente está vivendo assim gente quantas pessoas estão assim não conseguem enxergar as necessidades alheias não conseguem ver o sofrimento do outro e muitas vezes pessoas religiosas muitas vezes pessoas religiosas são ótimas para fazer oração são ótimas para frequentar locais religiosos religiosos mas na hora de dar o testemunho na hora de pensar no próximo na dor do próximo então nem aí nem aí então ele está dizendo não conseguia enxergar as necessidades alheias então qual é o objetivo da religião desenvolver a compaixão não é tem uma pergunta aqui muito interessante a Fátima Gouveia está perguntando então é errado executar uma dívida de jeito nenhum Fátima de maneira nenhuma mas tudo tem o como não é não é Fátima tudo tem a maneira como você faz as coisas não é ele não precisava deixar de executar a dívida mas ele poderia ter dado um prazo ele poderia ter sido mais compreensivo ele poderia ter diminuído juros ele poderia ter encontrado uma forma poderia não poderia Fátima precisava ter sido inflexível precisava ter sido tão insensível precisava precisava não precisava não é poderia ter executado a dívida de uma maneira mais caridosa ô senhora silveira senta aqui a dívida do seu marido é tanto vamos conversar aqui o que a gente pode fazer o que a senhora porque ela não foi lá pedir perdão da dívida ela foi lá pedir mora o que é mora prazo ela foi lá pedir prazo ele poderia ter executado de uma maneira humana poderia poderia claro que poderia é poderia ele poderia ter ido lá visitado não era cliente dele não era o cliente que sempre comprava dele estava doente ele falou que ia ajudar ajudar como percebe então veja a maneira como nós exercemos os nossos direitos revelam nossa evolução espiritual vou repetir a maneira como nós exercemos os nossos direitos revela nossa evolução espiritual percebe então percebe então ele poderia ter feito isso de uma maneira humana não é como como é simples gente é simples é simples toda vez que você tiver dúvida como você deve proceder basta você se imaginar no lugar da pessoa se fosse você com a dívida doente como é que você gostaria que você fosse tratado acabou acabou não tem conversa não tem sofisma não tem filosofia vã é só você pensar se fosse eu doente na cama com a dívida como eu gostaria de ser tratado acabou você tem a resposta você tem a resposta acabou tem fantasia não tem sofisma não tem filosofia não tem discurso não tem blá 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 é só você se colocar no lugar do outro acabou chama-se regra áurea fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você é simples assim é simples não complica não é a regra é clara a regra é clara se coloca no lugar do outro acabou acabou a regra é clara a regra é clara então vamos lá via apenas os direitos da minha casa nada mais percebeu então o andré luiz e o pai viviam como se só eles tivessem direitos isso tem nome claro como é que é o nome disso egoísmo egoísmo eu só enxergo os meus direitos e nesse ponto tinha sido inexorável inútil qualquer argumentação materna derrotados na luta os silveiras haviam procurado recanto humilde no interior amargando o desastre financeiro em extrema penúria nunca mais tiveram notícias daquela família que certo nos devia odiar perderam tudo venderam tudo foram pro interior né essas reminiscências alinhavam-se no meu cérebro com a rapidez de segundos no momento reconstituíra todo o passado de sombras e enquanto mal dissimulava o desapontamento o silveira sorrindo chamava a minha realidade veja o silveira não quis tocar no assunto olha a descrição desse espírito hein descrição tem visitado o velho olha perguntou para o André Luiz né tem visitado o velho o velho é o pai né o pai dele tem visitado o seu pai aquela pergunta a evidenciar espontâneo o carinho aumentava o meu pé esclareci que apesar do imenso desejo não conseguir ainda tal satisfação silveira identificou meu constrangimento e apiedando-se talvez do meu estado íntimo procurou afastar-se silveira discreto né viu que o André Luiz estava constrangido e aí se afastou abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo muito desconcertado procurei Narcisa ansioso de conselhos expus-lhe a ocorrência detalhando os sucessos terrenos o André Luiz ficou tão constrangido que ele foi desabafar ele foi contar para Narcisa a experiência que ele tinha vivido gente é um dia de lições né você veja que o André Luiz está no plantão de 24 horas olha o tanto de coisa que está acontecendo nesse plantão de 24 horas do André Luiz é o primeiro dia de trabalho dele e ele está trabalhando 24 horas seguidas olha a quantidade de lição espiritual que ele está obtendo desse plantão olha isso ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente não estranhe o fato vi-me há tempos nas mesmas condições olha a empatia da Narcisa não não estranhe eu também já vivi isso já passei por isso André Luiz já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo você está preparada você está preparado você está preparado para encontrar no mundo espiritual todas as pessoas que você ofendeu todas as pessoas que você machucou todas as pessoas que você feriu está preparado não é então a Narcisa está dizendo olha eu já tive a felicidade eu já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo sei hoje que isso é uma benção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia intercumpida recompondo os elos quebrados da corrente espiritual por que era o seguinte todos somos filhos de Deus quer a gente queira quer a gente não queira todos estamos conectados quer você goste quer você odeie quer você não tenha simpatia nós estamos todos conectados uns aos outros porque somos todos filhos de um mesmo pai maternal Deus o pai maternal não é a Marcia Helena está perguntando Haroldo como eu me preparo para encontrar as pessoas que eu ofendi no mundo Marcia a primeira coisa é desenvolvendo humildade a segunda é se perdoando tem que se perdoar tem que ter compaixão de si próprio ter humildade aprender a pedir desculpa aprender a pedir perdão aprender a pedir perdão aprender a se arrepender aprender a recomeçar aprender a corrigir a mudar é assim que a gente se prepara então essa lição da Narcisa maravilhosa maravilhosa todos os elos precisam ser recompostos todos os elos nós estamos todos conectados somos todos somos todos filhos de um só criador e tornando-se mais categórica no ensinamento perguntou aproveitou você o belo incêndio? olha aí aí o André Luiz falou assim o que quer dizer? o André Luiz ficou perdido aproveitou como? desculpou-se com o Silveira? já o Tiffany está latindo aqui Tiffany está brincando aqui desculpou-se com o Silveira? você pediu desculpa? olha que é grande felicidade reconhecer os próprios erros já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento identificando-se como antigo ofensor não perca a oportunidade de se fazer amigo vá meu caro e abrace-o de outra maneira aproveite o momento porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade olha aí olha aí Silveira muito ocupada a Tiffany a Tiffany ela estava presa ali descabelada volta aqui descabelada ela está toda descabelada gente olha aqui estava chorando ele que ela ficou presa lá dentro queria sair olha ela aqui vai lá brincar vai está desesperada para brincar a Márcia Helena tem uma pergunta maravilhosa aqui que pergunta boa Haroldo como pedir desculpas quando a pessoa nos ignora e é agressiva Márcia nosso dever é pedir desculpas você não tem não é seu dever aceitar a desculpa aceitar a desculpa é função do outro o seu dever é pedir desculpa se a pessoa vai aceitar ou não aí é um dever dela não é seu nós temos que reconhecer o erro arrepender corrigir pedir desculpa agora se o outro vai aceitar aí é com ele não é comigo aí é o dever dele aí é a parte dele não minha eu não tenho compromisso que o outro aceite a desculpa eu tenho compromisso de pedir sinceramente desculpa e claro não repetir o erro correto? porque se eu repito o erro não adianta pedir desculpa a desculpa só tem valor se eu corrijo o erro e não cometo mais aí ela tem valor eu pedi desculpa sincero me arrependi corrigi eu fiz a minha parte fiz a minha parte não é? aí o André Luiz ficou indeciso notando-me a indecisão Narcisa acrescentou olha gente a Ivânia está assistindo aqui de Portugal cidade do Porto que maravilha não tema em sucessos toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem Jesus nos concede que se faça necessário ao êxito tome a iniciativa empreender ações dignas quaisquer que sejam representa a honra legítima para a alma recorda o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação entendeu? o que ela falou pra ele? faz a sua parte faz a sua parte não mais vacilei corri ao encontro do Silveira e falei-lhe abertamente abertamente rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos você compreende acentuei nós estávamos cegos em tal estado não conseguíamos vislumbrar se não o interesse próprio quando o dinheiro se alia à vaidade Silveira dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho perceberam? o problema não é o dinheiro viu o que André Luiz falou? quando o dinheiro se alia à vaidade aí é um perigo quando o dinheiro se alia ao egoísmo quando o dinheiro se alia ao orgulho quando o dinheiro se alia à maldade porque o dinheiro gente pode se aliar à caridade o dinheiro pode se aliar à bondade à fraternidade e aí ele produz o bem mas se o dinheiro se junta com a vaidade com o orgulho com o egoísmo com a maldade aí misericórdia misericórdia só Deus na causa só Deus na causa então André Luiz foi André Luiz pediu perdão pediu perdão confessou Silveira comovidíssimo não me deixou terminar veja que o Silveira ficou comovido Silveira não esperava essa atitude do André Luiz ora André quem haverá isento de faltas acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros além disso seu pai foi meu verdadeiro instrutor devemos lhes meus filhos e eu abençoadas lições de esforço pessoal sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais que seria de nós no tocante ao progresso do espírito renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana nossos adversários não são propriamente inimigos e sim benfeitores não se entregue a lembranças tristes trabalhemos com o senhor reconhecendo o infinito da vida veja é o seguinte temos os sucessos aqui da vida material e tem os sucessos da vida espiritual muitas vezes esses insucessos aqui na encarnação são a redenção do espírito percebendo não justificando nada não isso aqui não justifica o erro do André Luiz do pai do André Luiz tanto que o pai do André Luiz está no umbral tanto que o pai do André Luiz está no umbral percebendo mas o Silveira aproveitou a lição aproveitou a lição pessoal queria mandar um abraço muito querido aqui para o padre Manuel Olavo Amarante está acompanhando o nosso estudo aqui padre é um pastor não sei se é eu acho que é padre e ele está dizendo assim boa noite Aron pax et bonum gosto muito de ouvi-lo sempre saio refeito realizado e em estado de êxtase no sentido grego da palavra que coisa boa para o Manuel Olavo que coisa boa muito nos honra que sua presença acompanha que coisa bonita né gente olha que grandeza de alma né está acompanhando aqui o estudo da obra de André Luiz gratidão e nos sentimos assim muito honrados com a sua presença aqui nessa live com a sua participação seja sempre bem-vindo aqui sempre bem-vindo e na verdade a sua presença né a presença do senhor aqui é para nós um êxtase também no sentido grego né da transcendência do espírito né dos dons do espírito né do fruto do espírito como diz Paulo né muito obrigado viu muito obrigado mesmo então lição do Silveira trabalhemos com o senhor reconhecendo do infinito do infinito da vida entrega para Deus entrega para Deus Deus tem seus caminhos Deus tem seus caminhos muitas situações nos deixam perplexos entrega para Deus entrega para Deus lá na frente a gente vai compreender lá na frente a gente vai compreender lá na frente não é bom vamos terminar não é faltam quatro minutinhos aqui três parágrafos para terminar o capítulo vamos terminar esse capítulo não é e fixando emocionados meus olhos úmidos afagou-me paternalmente e rematou não perca tempo com isso breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você e agora vocês vão entender uma coisa o pai do André Luiz está no umbral quem é o trabalhador que faz incursões no umbral Silveira o Silveira é o samaritano então para o André Luiz ajudar o pai dele vai precisar da ajuda do Silveira olha como que Deus é perfeito vê como que a vida gira veja como que o mundo dá voltas veja como que o mundo dá volta o pai do André Luiz está no umbral para ele ajudar o pai e agora vai precisar da ajuda do samaritano Silveira e o Silveira falou quero ter a satisfação de visitar seu pai percebendo muito cuidado gente muito cuidado muito cuidado hoje você está numa posição amanhã você pode estar na posição contrária muito cuidado hoje você está com poder amanhã você pode estar sem nenhum poder hoje você está com dinheiro amanhã você pode estar com dinheiro nenhum hoje você está com nenhum dinheiro amanhã você pode estar com muito A vida circula. As posições mudam. Então, nós temos que ter dignidade, caridade, amor, confiança em Deus, ética, moralidade, em qualquer posição que a gente se encontre. Em qualquer posição. Você não sabe. Você não sabe, na virada, para onde você vai. Em que situação você vai ficar. Abracei-o, então, em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se me acender a divina luz para sempre. Veja. Porque cada erro que a gente comete em relação ao outro é uma escuridão que fica no nosso coração. Cada vez que a gente fere alguém, faz alguém sofrer, é uma escuridão no nosso coração. E, aqui, André Luiz estava tendo a oportunidade de iluminar as sombras do próprio coração através da humildade e do perdão. Do perdão. Do perdão. Como está dizendo a Renata Cesario, o perdão é libertador. O perdão é libertador para quem perdoa e para quem é, é perdoar. Porque elimina as sombras do coração. Depois, cada um vai reparar o mal, porque a justiça divina tem seus mecanismos para reparar o mal. Então, terminamos por hoje, pessoal. Semana que vem, capítulo 36. Semana que vem, capítulo 36. Capítulo maravilhoso. Maravilhoso. Vai terminar o plantão de André Luiz e nós vamos ver o que vai acontecer. Então, uma noite muito especial para todos, muita paz, um excelente final de semana. Semana que vem, nós estamos de volta e, em janeiro, todas essas novidades aqui no canal Espiritualidade e Vida. Por favor, ajudem a divulgar, a espalhar esse conteúdo importante para a nossa religiosidade, para a nossa espiritualidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.